beleza tá aqui ó a embalagem do kit lembra que eu mostrei chegou pegamos lá na américa partes originalzinho aí vem aqui a junta da tampa junta da base vem as agulhas os filtrinhos tá vendo as roelinhas toda aquela parte de travinhas tem coisa até que não usa nesse carburador que seria do carburador que tem o afogador elétrico mas já tá tudo aqui inclusive até instruções eu não vi ainda deve ser aí deu brock geralmente é bacana as instruções depois eu vou dar uma olhadinha e aqui agora é pegar e mandar bala aqui ó fez química processo de química que você já conhece agora é mandar bala beleza vamos lá bom tá aí o saquinho com agulha o filtrinho e esse aqui já agulha o filtrinho né tudo já fora do saquinho para colocar então vai ali aquele anelzinho de aço tá vendo vai lá na agulha tá meio justo esse hein entrou rosqueando e o filtrinho geralmente eu não monto muito esse filtrinho aí eu acho que restringe um pouco mais nesse aqui nós vamos montar aqui olha lá tá vendo vai um anel de aço bem facinho aí pega uma chave de fenda boa vou ajudar a segurar aqui e dá o aperto cuidado para não desbeiçar né um aperto firme ali perfeito ó vamos lá tá aqui a outra agulha e a sede montada tá no lugar tá vendo aquela aquela que nós mostramos e essa outra agora antes de pôr a boia precisa colocar a junta da tampa que com a boia no lugar que que acontece ela não entra lá tá vendo ó aqui ó aqui a boia vai ficar aqui ó agora quer pôr a boia lá vamos colocar aquela boia é bem simplesinho coloca o eixo coloca o eixo tá aqui ó tá aqui ó a boia instalada tá vendo aí quando diminui o quantidade de combustível a boia abaixa a agulha abre entra combustível enche de novo ela igual uma caixa d'água beleza é isso aí agora a gente vai montar a outra tá aqui a outra montada lá que eu falei ó quando faz assim agulha abre entra combustível quando faz assim que ela encheu a cuba do carburador aí para de entrar combustível então tá aí a tampa com a junta as agulhas instaladas e as duas boias agora deixa ela de lado que vai partir para o corpo do carburador agora é a vez do gicle que vai na cuba lembra ali da cuba ó vão os dois giclezinhos lá no fundo lembra então eu já pontiei lá a gente já deixou ponteado porque não ia dar para mostrar né tem que pôr o dedo ali e ficar ruim mas é fácil você vai ali com com o dedo coloca ele e gira agora a gente vai mostrar apertando tem que pegar uma chave de fenda com pegada boa né e também não precisa apertar igual o cabeçote de motor diesel tem uns que a gente pega aqui ó aperta demais né tem que dar um aperto firme né aí ó os dois limpinhos agora vai aquela chapinha essa chapinha aqui ó a parte curva se você a hora que desmontou tirou foto você vai ver que a parte curva para o lado menor da cuba é isso aí ó tá vendo então já tá uma cuba ali tá o giclezinho ali no fundo o outro ali e a chapinha esse líquido lá no fundo é WD tá gente espirrou WD para não estragar a rosca lá para entrar macio beleza? vamos que vamos agora a outra cuba já está montada tá vendo? da mesma maneira que montou ali ó o giclezinho ali no canto aquele mais chatinho o outro ali no fundo e a chapinha com a parte curva para a parte menor da cuba tá? agora a gente vai instalar o que aqui? a válvula de ar lembra que eu falei que esse carburador não é nem a vácuo nem mecânico ele é por válvula de ar então vai instalar ali a válvula de ar ó se você não viu a desmontagem Luciano como é que funciona a válvula de ar? quando você abre quando você acelera aqui tira ela um pouquinho WD só para eu mostrar ó quando você acelera ó ele abre as quatro ali tá vendo? acelerei e abriu as quatro aí tá aberta coloca de novo aí o pessoal entende tá aberta mas a válvula de ar aí tá fechada ó aí conforme o motor vai acelerando aí vai vindo o fluxo de ar aí aí ela pega e vai abrindo gradativamente é assim que funciona por isso que às vezes a gente vai mexer nesse carburador a gente pega esse contrapeso dela aqui e usina ele para ficar mais leve tá vendo? ela tem uma resistência ó isso é a válvula de ar do Edelbrock vamos lá para a próxima bom agora a gente vai instalar os ventures do primeiro e do segundo corpo certo? então vamos lá primeira coisa põe a juntinha no lugar não tem como montar errado né se por acaso entrar errado na hora de colocar o o restante ali o parafuso não passa então é bem simplesinho beleza beleza na hora do primeiro corpo tá juntinho no lugar essas marcações lembra? é para não montar os ventures ao contrário ó aqui também tem o número 4 e ali tem o número 3 então já tá meio que separado aqui os ventures esse qual que é? número 3 aí aí o outro é o 4 né? número 4 esse é? 23 e 5 na peça tá gravado o número então a gente fez a marcação para não ficar vendo qual que é qual né? assim facilita um pouco certo? agora vem com os parafusinhos a junta já tá por baixo aí o parafuso de fixação dos ventures coloca aí como eu disse lá na desmontagem esse carburador é um pouquinho moderno vamos dizer assim acho que o ano dele é 2009 né? mas pra gente que mexe com os carros bem antigos 2009 é bem novo né? então ele vem os parafusos são cabeça torques mas isso aí é facinho né? hoje já vende em qualquer lugar essa chavinha aí são duas ou três medidas diferentes o carburador inteiro eu particularmente não gosto muito mas bom aperta os quatro bem firme e dá o aperto firme nesse Evandro aí ó beleza? faz isso aí nos quatro e vamos para a próxima fase bom agora a gente vai instalar o o pessoal chama de chifrinho se traduzir do manual é torre de descarga então ela vai ali vai a a esferinha depois vai esse calço aí a gente põe a junta depois a torre e os dois parafusos não monta sem a tá vendo a esferinha primeiro ó não monta sem isso aí tá? tem que ir a esfera esse calço encosto né? aí a junta aquele molhado lá é WD tá gente? agora vem com os dois parafusinhos e chave torque nele Torx dá um aperto firme assim assim de peça de quantidade de peça é mais simples que o role né? já deu para anotar mas para preparar esse carburador aí já é mais difícil e tem que comprar peça não dá para você mexer igual a gente mexe nos role instalado torre de descarga chifrinho agora na sequência vem os dois parafusos de regulagem da mistura então pô Luciano como é que eu faço para montar e o motor pegar? facinho e aqui é bem lacar inclusive você vai ver que no meio desse parafuso ali ó tá vendo? tem fenda e tem torques também tá vendo?